Abre as majesticas portas do inferno Perdido das sombras no meio da escuridão Descento-nos um par de antecedentes de saudação Sentindo a maldição, a morte infernal A viola canta a tua hora final Sofrio e assustador Sentindo a maldição, a morte infernal A viola canta a tua hora final A alegria ser o corpo do adulto A morte sem plana e no topo do altar Descansando a maldição Descansando a maldição e a cair de cimenta A viola canta a maldição A viola canta a maldição A viola canta a maldição Descansando a maldição A viola canta 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 a maldição Estende a intervenência e tem os sentimentos Seguindo a uma clave, perdura e a vida está A tua mão é aceitada Diz, é Deus a vida encerrada E eu vou apagar Diz, é Deus a vida E eu vou apagar E eu vou apagar E eu vou apagar E eu vou apagar Na Via Sacra, na Via Sacra, na Via Sacra Caminhando por todas as ruas, dormidores e banal Os mães de espíritos, passeiam pelas colinas Joinam-te lá, próxima-se com um olhar original Destinto matador, a poder acessar-te o alma Na Via Sacra, Na Via Sacra Na Via Sacra, no sacrifício toma lugar Tu não vais escapar Ele é o sentido, ele é o final de nos detenir Ele é o centro de Satanás, o reino da morte O seu ataque é iminente Diz as tuas práticas, mas quem dá-la com o centro Campeando com as ruas numa noite infernal Os martes de hoje passeiam todas colheiras Com a nozela, na sua andar vaginal Destinto, matador, é espetual Na via sacra, na via sacra 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 Ele é sacra, ele é sacra Ele é sacra, o sacrifício toma o lugar Ele é sacra, ele é sacra, ele é sacra Ele é sacra, 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 ele é sac Satanás Cor Cor do Satanás Trigo Putscados Como o que eu já aprendi A pintura Seis vivos Que me faz do seu poder Mestre das trevas Vingança e dor Termina A estreia E o pregador Lord Lord Satanás O O O O O O Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. E aí 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 Destruídas lentas, na satisfação Os cristãos temem, eles temem sua insolição Espalhando dor, o papel das paz Em nome do mal, domina-se afanás Leve-lhe a fé, rei o profanador Leve-lhe a fé, rei o profanador A força destrói a fé, rei o profanador Eleve-lhe a fé, rei o profanio A força destrói a fé, rei o profanador A força destrói a fé, rei o profanador E a força destrói a fé, rei o profanador Tu não se detrasse Satanás Ele é um guerreiro infernal Fluminense Luz é ganhado do mal E essas coisas não vai de escapar com a luz Ele é o demónio A CIDADE NO BRASIL 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 Satanás pulou e almoçou-te Moçúria Satanás pulou e almoçou-te Moçúria 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 Nunca disse meus pedidos, só irás sofrer e virás sempre Os ventos nascem o vento externo Nesta hora terás por perto Desculpa ou eu não pedi o serviço Tua morte é o meu contra-pússio O meu ataque é imprevisível Sou a arma mais insolível Morte súbita 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 Amém. Amém.